Olá pessoal, hoje eu tô com o Rei, também esqueci o nome do jogo, acho que devem reconhecer porque ele é de hoje em dia, sabe, muita pessoa acho que conhece, não se esqueçam de se inscrever, tocar o sininho, e eu acho que eu esqueci, ah deixa eu falar, tô falando de outras coisas já, então, ah, eu já esqueci que eu não me lembro do nome, então eu não vou poder falar, mas enfim, eu não me lembro mais o que fazer, eu tô mais, eu tô perto da senha, eu acho que eu tô na 97, é, na 97, e vamos lá, nossa, já perdi de primeira já, que raiva, viu, opa, Finalmente apareceu essas paredes aí, essas paredes, geralmente elas sempre aparecem um pouquinho mais no comecinho do jogo, elas demoraram pra aparecer, agora tá ficando mais emocionante, né, Caramba, que raiva, é muito grande essa fase, que raiva, nossa, eu consegui, quer ver, ó, passei por aqui, bom, a gente também precisa olhar também pra onde que tem, e tentar pensar em uma rota, pra gente poder andar aí, essa parte, quando tiver isso, bem na hora que a bolinha pular no alto, né, você passa por aí, e vai cair pro outro lado, é, Ai, que raiva, viu, nossa, esse vídeo vai ser horrível hoje, porém, Não, eu acho que vai ser legal, sim, o mesmo de sempre, sempre são legais, Ai, pessoal, por favor, quem não assistiu os outros vídeos, assista, também tem muitas curtidas, ou muita pessoa também assistindo, e se assistiram, é porque gostaram também, essas coisas, tem bastante pessoal escrito, é um monte de coisa que não deixa confuso também, Mas, assistam os outros vídeos também, que eu fiz vários, e, ó, parece que tá dando certo, mas também não é bom a gente falar isso, que aí a gente perde, né, É só a gente falar alguma coisa que a gente perde depois, Ah, falar, será que é o meu 3? Bom, pai, eu não tenho tempo pra nada disso, e vou passar pra próxima fase também, um monte de coisa, muita coisa pra fazer, aí eu ganhei dinheiro pelo menos, Fase 98, 99, então a gente só tava na fase 98, E agora a gente tá na fase 99, Bom, pessoal, só ver essa fase aqui, ó, deixa eu botar aqui, Essa fase aqui, Ih, caramba, por que não tá aparecendo mais ela? Será que é só um tempo que ela fica, Essas fases aí? Ah, eu acho que tem um dia que ela sai, É uma fase que era mais difícil, sabe? Enquanto essa fase difícil, Eu tinha uma fase que era muito legal, Que eu gostei, Que era tipo um arco-íris, A parecia, sabe? Mas vamos pra fase 99, Vou ficar quieto. O que que é bom é que geralmente quando a gente faz aqueles, Essas, esses daí difíceis, Depois tem um livro pra gente fazer, Deve ser pelo esforço que a gente faz, Deve ser pelo esforço que a gente faz, Eu tô na fase 100, Eu não acredito que eu tô na fase 100, Já sei, Eu vou tentar não morrer dessa vez, Não aconteceria nada comigo, né? Querem apostar? Querem, querem? Ainda bem que eu não apostei também dinheiro, Nada disso, viu? Já perdi, já, Nossa, caramba, viu? É só eu falar, Só eu te falar que a gente já perde, Então é por isso que eu disse, Naquela hora não é bom falar, E na maioria dos vídeos, Ai, Tá medo, viu? Eu quase perco, É perdo ou perco, hein? Não, deixa pra lá, Agora eu tô jogando, Tem que falar mais sobre o jogo, Nossa, foi por pouco, Ah! É isso que dá pra falar tanto? Bom, já falo aqui, Sozinho, Eu falo sozinho, Eu também falo, Muito também, Agora eu falo até no vídeo, Muito, E é que na verdade, Eu não tô conversando com ninguém, né? Porque quando vocês assistirem, Você, pessoal, Eu já vou ter gravado alguns dias, Nem alguns dias, Porque vocês podem ter assistido hoje também, né? Ah, enfim, A gente tá quase lá, Ai, Pafo, A gente se sentiu na calça, Tô com tanto medo, Ai, Mas consegui, Ah, não sei, Podia ser até no set, Vai? Tudo menos os seis, Os seis caem muito, Geralmente, E aí, Aê, Olha quanta moeda, Ui, Faz cento mil, Pretendo, Pretendo, E com você, Eu tô fazendo, Não sei, Cento, Não, Também tô dançando demais, Né? Cento e sete, Nossa, Me risco demais, Viu? E isso, Pachinho, Tô com óptimo, Não pachinho, Não. E aí 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 E aí